Música Olá, eu sou a Juliana Racoza, eu sou maquiadora aqui do Estúdio WGOTMI e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma maquiagem pra Copa do Mundo. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu vou começar aplicando um primer em toda a pálpebra móvel que é onde a maquiagem tende a vincar. E aí a gente consegue fazer que esse efeito fique mais duradouro. Então, aplico e espalho bem. O próximo passo vai ser usar um pigmento. Um truque pra passar o pigmento é usar o pincel de depositar a sombra, molhar um pouquinho na água, você dá uma umedecida, tira o excesso do doce da mão, pega o pigmento, faz uma pastinha e aí você aplica em toda a pálpebra. Eu gosto desse daqui porque ele é um dourado e aí fica bacana porque fica mais sofisticado ao invés de você usar só uma sombra amarela, por causa do brilho que o pigmento te proporciona. Então eu espalhei bem pra ele não ficar muito concentrado em determinadas regiões da pálpebra. Eu vou fazer um ponto de luz no cantinho interno pra ficar mais bonito aí desse olho. Com esse pincel de esfumar, eu vou usar uma sombra azul, essa aqui chama Fresh Water, da MAC. E eu vou aplicar no côncavo, fazendo um movimento de vai e vem. Eu vou usar as cores da bandeira de uma maneira mais divertida, né? Como é copa, o olho pode ser mais colorido, pode ser algo que saia um pouco do comum, mesmo porque vai estar todo mundo nesse espírito, né? Então eu apliquei o azul em todo o côncavo. Ele fica bonito, tem um brilho interessante. Fiz esse azul, aí eu vou usar um lápis verde. Eu vou usar esse lápis, que ele é um verde, bem verde bandeira. E aí eu vou aplicar. Pode passar dentro da linha d'água. Olha só como ficou lindo. Você pode usar assim também, se você quiser, é uma opção. Só que eu vou passar, ó, na raiz dos cílios superiores também. Eu vou fazer um tracinho assim. Eu gosto sempre de dar aquela puxadinha pra alongar mais o olho. Pronto. Fiz isso. Se você quiser que o dourado fique mais intenso, você pode reaplicar no mesmo local, entre a sombra azul e a linha do lápis verde, pra ficar mais forte. Pra ficar mais divertida ainda essa maquiagem, eu vou usar esse delineador em glitter verde. E toda a raiz dos cílios. E eu vou passar embaixo. Pra quem é mais discreto, pode só passar em cima. Eu gosto, então eu vou passar na raiz de baixo dos cílios também. E aí, se você quiser, você pode dar um acabamento também melhor aqui nesse cantinho interno. E aplicar um pouquinho mais o delineador. Então agora eu já passei o delineador de glitter em cima e embaixo. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu passo bastante na raiz. E vou levando pras pontas. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo. Só pra reforçar e aparecer ainda mais o brilho do olho. Olha só. Agora eu vou fazer o outro olho. Bom, então agora o olho já tá pronto. Então como é um olho que chama muita atenção, eu vou complementar com um blush rosadinho. Só pra dar uma área de saúde. Não quero um blush muito forte. Mesmo porque o foco da maquiagem são os olhos. Nos lábios. A melhor que for de batom é o nude. Então eu vou usar esse aqui, que é o blanket da marca também. Prontinho. Essa é a maquiagem. Um olho super colorido. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês usem esse olho pra se divertir muito nos jogos da copa. Prontinho. 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 Prontinho.